Oi, chefes! Oi! Bem-vindos ao Mestres da Sabotagem. A competição vai começar e contará com três desafios culinários. Após cada desafio, um de vocês será eliminado, correto? Podem ter uma chance de dar um lance em alguns itens malignos que serão usados para causar dor na competição. E a minha parte preferida disso é o leilão. Cada um de vocês vai começar com 25 mil dólares em grana, dinheiro vivo. Bom, esse dinheiro é para gastar ao longo da competição, mas usem com sabedoria, porque o grande vencedor vai ganhar somente a quantia que sobrar. Vamos ver qual vai ser o primeiro item. Um prato de nachos velhos e embalagens de carne seca congelada. Que delícia! Quem pagar mais pode trocar o queijo de um chefe pelos nachos e a proteína de outro chefe pela carne congelada. Sério, eu não vou trabalhar com carne seca congelada, então eu vou pagar qualquer quantia. Três mil dólares. Cinco mil dólares. Seis mil. Seis mil e trezentos dólares. Seis mil e trezentos dólares para o Chef Stratton. Alguém oferece seis mil e quatrocentos? Seis mil e quatrocentos. Eu não quero ter que pagar uma grana muito alta. Confio na minha habilidade. Eu sei que eu posso enfrentar qualquer dificuldade que possa parecer para mim. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido. Senhora, traga o dinheiro. Agora, leve a bandeja com cuidado e decida para quem vai dar os ingredientes. Vou tentar eliminar quem eu considero a maior ameaça para mim. Eu acho que... O Chef Stratton tem que sair. E o queijo vai para... Fiquei feliz porque posso usar os nachos no lugar do pão. Sim. Aí eu relaxei um pouco. Agora, vamos ver o segundo item. Mas o que é isso? O saco de torradas de centeio quebradas. Quem comprar terá o poder de pegar o pão de um competidor e trocar por isto aqui. Como é que dá para fazer um cheeseburger sem pão? Lembrando que a pessoa que adquirir o item precisa dar para a outra e não guardar para si mesmo, apesar de ser tentador. Quem dá 500 dólares? 5 mil dólares. 5 mil e 200 dólares. 6 mil dólares. 6 mil e 6 dólares. 7 mil dólares. O Chef Stratton está pedindo demais. 7 mil e 500 dólares. 7 mil e 600 dólares. Eu fiquei preocupada. Os lances estavam altos demais para gastar na primeira rodada. Alguém dá 7 mil e 700 dólares. 7 mil e 700. O Chef Torquio ofereceu. Dou-lhe uma para 7 mil e 700. Dou-lhe duas para 7 mil e 700. Eu pensei bem na torrada de centeio e posso botar no processador, formar uma farinha e fazer um pão. Vendido por 7 mil e 700 dólares para o Chef Dorville. Traga-me o dinheiro, senhor. É, o Chef Dorville levou a torrada. e eu acabei de dar nachos para ele. Sério, eu vou perder meu pão. Leve o tempo que quiser e não esqueça de pegar todo o pão. Que surpresa. O Chef Stratton é o meu maior adversário. A minha estratégia é botar o último prego no caixão. Perfeito, o desafio é dar um toque pessoal a um cheeseburger. Os 30 minutos de preparo começam agora. O Chef Stratton vai se dar mal com a carne seca. Eu não estou nem um pouco preocupado. Eu sei que eu vou conseguir. A Chef Winkton me deu esta maravilhosa carne seca e o Chef Dorville me deu as torradas de centeio. Agora eu estou pensando como eu vou fazer a carne do hambúrguer porque a carne seca está bem congelada. Peguei os pedaços maiores, despejei água fervente para reidratar a carne. Eu sei muito bem que esse não era o meu plano inicial para essa rodada, sabe? Mas eu sei que vai dar tudo certo para mim no final. Chefs, preciso da atenção de vocês. Tem mais um item à venda. E quem adquiri-lo pode obrigar um chefe a fazer toda a preparação com isto, com ferro de passar roupa. Ai, meu Deus. Cozinhar com ferro? Uou! Eu nem passo as minhas roupas. Como é que eu vou usar isso na cozinha? Aquele que adquirir isto pode obrigar um chefe a fazer toda a preparação com isto. 10 mil dólares. Ah, já vi sanduíches usando ferro. Por isso, eu acredito mesmo que seja capaz de fazer um cheeseburger delicioso. Dou-lhe uma para 10 mil, dou-lhe duas para 10 mil, vendido por 10 mil dólares para o Chef Stratton. A primeira ideia era economizar o máximo até chegar à segunda rodada. E foi justamente por isso que eu optei por não dar o lance. Tome o tempo que você precisar e dê para quem você tanto gosta. Vamos ver. Aqui está, Chef. Eu não imaginava isso. Você me deu a torrada de centeio. Beleza, eu te dou um ferro. Agora aguenta, meu irmão. Se vira. 14 minutos. Sem fogão, vou ter que me virar com o ferro. Não tenho escolha. Eu vou ter que dar o meu melhor. Eu comecei colocando as linguiças no ferro, mas reparei que iam demorar muito, então eu resolvi picá-las e pressionar o ferro por cima. Eles precisam me eliminar logo porque sabem que eu vou destruí-los se eu continuar. Vitória é fácil. Ele vai se ferrar por causa do pão e do ferro. Ele tem que usar o queijo duro. Mas parece que está dando certo. Ou não. Eu vou lá. Eu vou lá. Obrigado.